solta o som eo deo lewis kula costume me jackie dickman my sarah purana purana question to the away a church under the eyes sound of a janitor o 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 50% 53% 50% Então, eu tenho 9,5% 50% 50% 99% Basic 9,5% 9,5% 9,5% 99% Então, pessoal, Premium Meio, 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 com eu tenho um estou aqui é um é é é é só é eu 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 o o o o o conhecimento é bem que você me um streaming o e que que eu arrago eu vou ler isso ainda não podemos eu E aí E aí E aí E aí A primeira vez, é usaria de usar uma ameaça agora, A primeira vez, ela é usada em 199. O que vai ser usado? A primeira vez, ela está se colocando em 1 Minha. Oh a a das queimar canicante a premium is very my product caminthai a gun na cheia is a gun na cheia E aí Não sei que a camila aí, tá? Não sei, não sei, não sei, não sei O que é isso? Ah! Ah! Teste. LOL! Teste, carros. Teste, carros. Teste, carros. Como é que é? O que é isso que eu tenho? O que é isso? É isso aí? É isso aí. É isso aí. É isso aí.